E aí pessoal, tudo bem com vocês? Manos, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Winterkart aqui pro canal, galera. E manos, hoje eu vou sair pra trabalhar com caminhão pela primeira vez nesse save pra gente ganhar o dinheiro que falta pra pegar as encomendas pro Satsuma. Satsuma tá aqui sem a marcha ré funcionando, né velho? E eu vou me preparar aqui porque a gente vai começar a trabalhar agora, eu não vou dormir não, mano. Já vou pegar aqui a caixinha de cerveja e eu não tenho nada pra comer, mano. Geladeira vazia, quem acompanha a série aí tá ligado que estragou minhas comidas. E aqui também não tem nada, rapaziada. Vou levar o balde de Kiu Jú, porque talvez eu pegue as garrafinhas pra terminar de vender bebida pro bebão. E só, mano. Bem, hoje a gente tem que comprar comida lá no Teimão, mano. Só que hoje eu acho que não dá tempo, então amanhã eu compro. Domingão aí, né galera? Olha só, o caminhão tá vazio. Vai dar pra gente ganhar o dinheiro suficiente aí pra pegar as encomendas lá no Teimão, mano. Só bora. Cara, muito legal a compra que eu fiz lá pra turnar o Satsuma. Só item bolado, mano. O Satsuma vai ficar muito bom. Bem, eu vou ligar aqui esse caminhão. E vou deixar fazer no ar. E vou pegar o limpador de para-brisa aqui pra tirar esse gelo do para-brisa, mano. Senão vocês não vão enxergar nada, velho. E rapaziada, se vocês estão curtindo a série de Maio Intercar aqui do canal, não esquece de fortalecer o vídeo deixando o likezão, que ajuda muito. E se você for novo e curte o vídeo, se inscreva aí para acompanhar a série, manos. Ó, dessa vez eu vou levar esse limpador de gelo aqui comigo, velho. Vamos lá. É, não pode sair de perto do caminhão com o Mop que ele desliga, velho. Vixe Maria, como é que eu vou limpar aqui, galera? É muito alto. Não tá dando pra limpar, não. Eu, hein. Ó, consegui limpar por dentro do caminhão aqui. Olha que loucura. Ah, agora sim, pô. Beleza. Deixa eu religar aqui o caminhão. Porque ele ainda tá sem ar, né, galera? Vamos colocar esse daqui na mochila pra não perder. E vamos esperar o caminhão fazer o ar pra começar a trabalhar aí, velho. Estamos prontos pra ir, hein, rapaziada. Primeiro rolezão de caminhão, bolado. Deixa eu ver aqui como é que tá de combustível. Tanque cheio e farol ligado. Mano, olha o reflexo que tá aqui no... No para-brisa, mano. Dá pra ver nada. Vamos lá, galera. É muito bom andar com o caminhão leve, mano. Eu gosto pra caramba. Só que quando ele fica pesado, fica horrível de andar, velho. Na moral. Ó, mano. Tá dando pra engatar a cesta. Que suave. Que o caminhão tá muito leve mesmo. Sem carga, né, galera? Isso é louco. Bem, acho que o rally já acabou. Então tô andando bem tranquilão aqui pela estrada de terra, né, mano? Ao contrário do último episódio que eu tava entregando o feno. Com medo dos raliseiros virem bater no meu trator, velho. E eu vou pela rodovia, mano. Lá pra cidade. Porque eu quero começar a trabalhar por lá, tá ligado? Vão embora. Aproveitar que não tá vindo ninguém. Partiu. Só falta vir o Tutstuts e bater aqui no meu caminhão. Mas aí é ele que sofre, né, parça? Eu acho que não acontece nada comigo, não. Se ligar, o caminhãozão andando aí na neve, mano. Tô andando até com o eixo traseiro levantado. Sem peso nenhum. Dá pra andar suave assim. Já a polícia aí, galera. E agora? Será que eu tomo multa com o caminhão, mano? Eu tava vindo meio rápido. Eu dei uma brecada, mas eu não sei não, hein. Eu vou parar ali, mas eu vou ficar com um pouco de medo, mano. Admito. É, policial, não ri vocês aí. Eu espero não ter pegado multa de velocidade, hein. Ah, não, galera, mano. Ih, peraí. Ai, 3.000 MK, galera. Eu passei a 95KM por hora. E... Caramba, não quero pagar não, mano. Senão eu não vou conseguir comprar meu negócio. Eu passei a 95KM por hora e o limite era 80, mano. Eu passei brecano. Eu não vou pagar não. Vou apertar ESC aqui. Valeu, peguei a multa. Outra hora eu pago, mas primeiro eu tenho que turnar um Saitsuma. Valeu, seu policial. Falou, meu parceiro. Vamos sair aqui. Estão fazendo o trabalho deles, né, galera? Passei mais rápido do que devia, mano. Poxa, eu não esperava também uma Blitz logo agora. Isso é louco. Pelo menos essa multa foi baratinha, mano. 3.000 K, até que é barato. Normalmente vem umas multas de 30.000 pra mim. Isso é louco. Primeira casa que eu vou trampar vai ser essa daqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir manobrar numa boa, mano. Eu acho que sim. Não tem muito segredo, não, ó. Só ir vendo pelo espelho retrovisor aqui e GG. Será que tá bom a distância? A distância é algo que me preocupa. Acho que tá bom. Vou até um pouquinho pra frente aqui. Show de bola, galera. Primeira casa aí. Vamos trabalhar. Que agora, além de eu gastar todo o meu dinheiro com o Piguetes por Satsuma, eu vou ter que pagar essa multa da polícia, velho. Eita, ainda ficou muito perto. Eu não gosto de parar perto assim. Mas fazer o que, né? Eu acho que eu não liguei a bomba hidráulica. Esqueci. Vamos lá. Agora vai. Ainda bem que a força não congela, né, rapaziada? Senão a gente tava ferrado. A criançada jogando a bola, fi. Pegam os meninos que não param nem no frio, mano. Tá maluco? É, disputa infinita esse daí. O X1 infinito. Aê! E aê, meu senhor. Tá frio, mano? E você com a cervejinha aí, né, meu bom? Aê, mano. Galera, na próxima casa a gente já vai ter o dinheiro pra pegar a encomenda, mano. Olha que coisa boa. Vamos tentar tirar esse cano daqui, que vai ser meio difícil, mano. Por causa da posição do caminhão. Mas eu consigo, mano. Ô, merda. Agora ficou tenso. Beleza, saiu, mano. Vamos pra próxima fossa aqui da cidade. Eu devia ter desligado o caminhão, porque demorei aqui pra tirar, mano. Essa mangueira daqui da fossa. Vamos fazer a casa desse humilde senhorzinho aqui, mano. Esse cara é bacana. Ele é educado. Vamos lá. O contrário do outro, mano. Que me manda sair fora quando eu termino o trampo. Eu posicionei melhor aqui o caminhão. Um pouco mais longe da fossa. Vai ficar bem fácil de tirar a mangueira depois. Rapaziada, sabe o que me passou pela cabeça agora? Eu não vou conseguir... Comprar comida no Teimon hoje, porque o pub não abre de domingo, cara. Nossa. Eu acho que eu vou falecer, mano. Ou... Eu durmo aqui no caminhão, né? Tem essa opção também, velho. Deixa eu ver que horas são aqui. É, daria pra mim dormir no caminhão tranquilo. E eu acho que quando acordar o Teimon já vai tá aberto na segunda. Eu vou tentar, mano. Aí, ó. Valeu, amigão. Tamo junto. E galera, adivinha. A gente ainda não tem dinheiro pra pegar a encomenda, mano. Nossa. Faltam mais ou menos aí uns 100 conto pra gente conseguir, mano. Pagar a encomenda. Eu vou ter que trabalhar em pelo menos mais uma casa. Mas eu não vou arriscar morrer de fome, não. Eu vou dormir no caminhão aqui. Pela cidade mesmo. Vamos estacionar o caminhão aqui no parque frame do rali, mano. E bora tirar aquele ronco, velho. Isso é louco. É isso, mano. Amanhã eu vou acordar com muita sede e muita fome, mano. Mas a sede dá pra resolver aqui, né, galera? Só a fome que não. Beleza. Acordamos aqui com aquela ressaquinha de lei. Mas com uma cerveja a gente já fica com uma ressaquinha, né, galera? Vamos ver se o teimão já abriu. É oito horas agora e o teimão não abriu, rapaziada. É, mano. Eu vou ter que esperar. Tipo, eu não tô com muita fome, tá ligado? Enquanto o teimão não abre, eu vou pegar, vou beber uma água suave aqui na cidade mesmo. Água é melhor que cerveja, né, rapaziada? Se pá, eu vou me desestressar ali na sauna. Rapidinho o teimãozão abre, velho. Vamos deixar o caminhão aí, mano. Engatado pra ir não escorregar. E eu vou beber uma aguinha aqui nessa bica, né, galera? Pra economizar cerveja também. E aí, meu parceirão? Como é que tá a sauna hoje aí, velho? Será que tá funcionando, rapaziada? Ah, tá baixando o estresse, parece. Bem devagarzinho. Se eu mijar aqui, será que dá ruim? Ah, não acontece aquilo que acontece na nossa sauna, velho. Que faz o vapor de mijo, fi. Mas pelo menos o estresse tá descendo devagarzinho, mas tá. Bora pro teimão agora, torcer pra ele estar aberto, mano. Sem estresse nenhum, vou comprar um salgadinho lá, que é a única coisa que não estraga. Eu vou comprar logo uma sacola cheia de salgadinho, rapaziada. E vou tomar uma breja aqui também, porque ela ajuda um pouco com a fome. Vamos ver, rapaziada, se o Teimoso já abriu. Não abriu, mano. Não acredito. Que horas são, mano? Deve ser quase 10 horas, velho. Ainda faltam 35 minutos pras 10, velho. Vou ter que ficar esperando mais uma cota aqui. Vou ficar dentro do meu caminhão pra não passar frio. E bora esperar, né, manos? Galera. O caminhão tem... Água quente, mano. Pera aí. Deixa eu testar essa bagaça. Eu vi um bagulhinho diferente do nada aqui. Nossa. Como é que vai funcionar? Olha lá. Caramba. Ah, legal. Vou andar com o ar quentezinho ligado. Oh, muito massa, rapaziada. Que da hora. É só clicar que ele funciona. E o Teimão abriu, mano. Bora lá. Vou perder tempo, não. Já vou comprar meus salgadinhos. Senão eu vou falecer. E aí, Teimoso? Meu Deus. Foi mal. Apertei o botão errado, Teimo. Isso é louco. Deixa eu comprar todos os seus salgadinhos aqui, meu parceiro. Cara, eu vou viver de salgadinho. Só vou comprar salgadinho mesmo, mano. Deixa eu já comer aqui. Aí, ó. Agora eu tô na paz. E vamos comprar aqui, galera. As garrafinhas de kijuki faltam. Pra gente juntar 20, tá ligado? É isso. Ó, com o dinheiro que eu tenho, já dá pra pegar a encomenda, mano. Eu não vou perder tempo, não. Vou lá pegar minha vãzinha perto do mecânico. Limpar aquelas falsas. E voltar aqui pra pegar essa encomenda. Falou, Teimo? Já volto, mano. Ih, o caminhão morreu aqui, velho. Eu nem sei, na real, se tava ligado. Não tinha ligado ele. Eu só tinha dado na chave aqui. Aí, beleza. Partiu o mecânico, hein, rapaziada? Vamos lá. Eu vou pela rodovia aqui, mano. Quero nem saber. Já tomei minha multa mesmo. Só me falta a Blitz ter mudado de lugar pra me pegar aqui desse lado da rodovia também, né, galera? Já pensou? Eu ia tomar duas multas no mesmo dia, mano. Ia ser incrível. Eu vou começar pela casa mais difícil de entrar, que é essa daqui, mano. Eu sempre reclamo dela, velho. Essa casa aqui eu não gosto. É chatinha de entrar, galera. Mas vamos tentar. Não vai dar ruim dessa vez, não. O problema é que o caminhão escorrega aqui na neve, ó. Isso é louco. Ó, é perigoso até capotar, rapaziada. Vamos meter uma rézinha aqui. E dá, levamos embora. Usar a câmera de terceira pessoa dessa vez, né? Pra facilitar nossa vida, claro. Às vezes eu quero fazer usando a câmera interna, mas aí fica muito difícil. Vamos começar nosso trampo e eu perdi a tampa da fossa do cara, mano. Tá, poxa. Joguei no limbo sem querer. Tá na hora da gente usar esse eixo traseiro aqui, mano. Ó, já tá pesando demais o caminhão. Eu acho que eu já vou ligar aí, lá. Pronto, rapaziada. Agora o caminhão vai aguentar mais peso, mano. Eu espero. Opa, esse serviço foi rápido, hein? Ih, irmão. Pera aí, doido. Nossa, irmão. Tem uma porta na minha cara. Pera aí. Oi. Eita, poxa. Cadê meu dinheiro? Aqui, ó. Obrigado. Mano, não consegui passar. Não acredito, velho. Caramba. Ó o carro do primo passando aí. Aí sim, hein. Quer dizer que a gente não vai bater nele. Vamos fazer a última casa aqui, mano. Que é aquela de frente pro mecânico. E aí a gente vai pegar nossas encomendas, hein? Vamos entrar na última casa que eu vou fazer hoje aí, rapaziada. Aqui é fácil, hein? Dá mais... Opa, bati. Paguei com as minhas palavras. Não é fácil nada. Acho que aqui tá bom onde eu vou deixar o caminhão. Vamos lá, mano. Eu já vou aproveitar pra pegar minha vanzinha que tá aqui dentro, mano. Do mecânico. Vixe Maria, vai desligar meu caminhão, rapaziada. Vamos lá, mano. Tirar a vanzinha aqui de dentro. Antes que o mecânico feche. Mas eu acho que o mecânico tá longe de fechar. Eita, o volante tava virado, mano. Deu ruimzão. Eu já vou deixar a vanzinha aqui, velho. Espero que o nosso primo não apareça. Deixa eu religar a máquina ali, velho. Na moral. Eita, poxa. Quase que eu caí lá na fossa, mano. O caninho saiu do caminhão também. Doideira, mano. Vamos continuar nosso trampo aí. Se pá, que desligou a bomba hidráulica também, mano. Deixa eu arrumar isso. Galera. Deu um nó no cano. Não acredito, mano. Se liga. Caraca, velho. Tomara que dê certo isso, hein, velho. Olha só. Eu vou ter que desatar o nó. Não quero... Opa, desatou. Ufa. Vou sentar aqui nesse banquinho pra esperar meu dinheiro, velho. Aí sim, hein, bonzão. Valeu aí, irmão. Pagamento recebido e a gente tá aí com 17 mil na conta, galera. Eu sou rica! Vamos guardar o cano lá no caminhão e partir a cidade pegar a encomenda, né, velho? Que é pra isso que vocês vieram aqui, mano. Pra ver a encomenda de 15 mil que eu comprei, velho. Na moral. Vamos deixar o caminhão aí. Partiu cidade, né, rapaziada? Pô, já ia esquecendo aqui do meu balde de Kiju e também da minha cerveja, hein? Outra coisa que eu não posso esquecer que é da minha motinha, né, galera? Vou precisar dela um dia e eu não vou deixar aqui no mecânico, velho. Agora sim, tudo guardado na vanzinha partiu cidade. Eu vou aqui pelo caminho de terra mesmo que é mais perto, tem menos chance de pegar blitz. É mais suave, né, rapaziada? Meu Deus. Tombamos, galera. Só não... Capota! Morri! Nossa, não acredito, velho! Galera, não. Por que que eu tomei a decisão de ir pelo caminho de terra, galera? Poxa vida, mano. Meu Deus. Quantas vezes eu já não morri nesse save mortal, mano. E o meu dinheirinho que eu tinha conquistado hoje, velho? E agora? Poxa vida, velho. Ah, não, rapaziada. Só tristeza, galera. É, rapaziada. Quem assiste meus vídeos já sabe o que aconteceu. Deu merda. E, manos... É... Não se preocupem. A série vai continuar. Eu tenho o backup do save aí pra gente conseguir retornar da onde eu parei. E no próximo episódio a gente continua a saga, né, mano? Pegando as peças tuning pro nosso Satsuma. Beleza, rapaziada? Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero aí que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, mano, deixa o like que fortalece muito o memo. E se você for novo, mano, se inscreva para mais vídeos de My Winter Car. É isso, rapaziada. E até a próxima, mano. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.